A voz do meu amado vejo vem correndo pelos montes Saltitando nas colinas como um gamba, meu amado, um filhote de gazela A voz do meu amado vejo vem correndo pelos montes Saltitando nas colinas como um gamba, meu amado, um filhote de gazela Vê o inverno já passou, olha a chuva já se foi Flores florescem na terra Vê o inverno já passou, olha a chuva já se foi Flores florescem na terra Fala ao meu amado e me diz Levanta-te em minha mão Formosa minha, venha a minha, venha a mim Fala ao meu amado e me diz Levanta-te em minha mão Formosa minha, venha a minha, venha a mim Fala ao meu amado e me diz A voz do meu amado vejo vem correndo pelos montes Saltitando nas colinas como um gamba, meu amado, um filhote de gazela Vê o inverno já passou, olha a chuva já se foi Flores florescem na terra Vê o inverno já passou, olha a chuva já se foi Flores florescem na terra Fala ao meu amado e me diz Levanta-te em minha mão Formosa minha, venha a minha, venha a mim Fala ao meu amado e me diz Levanta-te em minha mão Formosa minha, venha a minha, venha a mim Fala ao meu amado e me diz Fala ao meu amado e me diz